Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4A4 Hall Minimoware e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi! Vini 7RP. Cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólares. 200 dólares. Foda-se. 200 dólares com cupom CALVO vai para 260 e fé. A INVISIBLE está com 6,59% de chance. Eu quero esquipar 10 reds. 1, 2, 3, 4. Aqui vai no embalo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora INVISIBLE usada. Na primeira não veio. Na segunda também não veio. Mano, aqui eu peço só uma... Pô, na Humilde, uma Alpe Medusa. Na terceira também não veio. Uma Alpe Medusa só. Caixa é essa? Caixa InVISIBLE. Na moral mesmo, se não pagar eu vou me sentir muito culpado por não ter começado na InVISIBLE. Eu fui querer esquipar a Red, Manoel. Legal! Calacla, depositamos 200 e já estamos com 293. A Desert não está disponível. A gente pega logo uma talonzada para ele aqui. Paulo, Double Green, confia. Não, não vai dar Double Green, não. Vou fazer o seguinte, eu vou esquipar nas grátis para não gastar saldo, tá ligado? Já balo, viu? Só que não. Nenhum grito. Vamos, em busca de nenhum grito. Ai, já deu o grito. Legal, mais nenhum grito. E agora a gente vai para a InVISIBLE. Se paga, mais uma tá good, hein? Não veio na primeira. Pior que a gente nem vai ter saldo para mais uma. Não veio na segunda também não, mas veio um Proveble bom. Ai, deixa eu ver que eu sou curioso. 89. É, mano, não tem saldo para mais uma, só que é 6,50% de chances, certo? Ei. Ah, podia ser um 9 na frente. Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom. Saiu bem, saiu bem. Saímos com a Deserte, com a M4 e com a Talon. R$ 1.700, mais a Deserte de 53 e mais a M4 de 57. R$ 1.810, R$ 357. A gente depositou R$ 200, R$ 150 de puro lucro. Para um inscrito que ganhou o sorteio, 100% de lucro. Ganhamos para ele uma talonzada Brabox. Glute 0.27, uma bela talon. Aí, ganhamos uma talonzinha na Gucci para um inscrito, velho. Ah lá, aprofitamos na caixa InVISIBLE. Bom, vamos continuar na caixa InVISIBLE na conta do próximo inscrito? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, chapuleta o dedo no like, se inscreve no canal. E vem para a live, twitch.tv barra sal. Todos os dias tem live, mais à noite. Chega aqui que você participa dos sorteios. Muita gente no YouTube tem essa dúvida. Como que eu participo do sorteio? É só vir para a live. Esses depósitos na conta de inscritos é gratuito o sorteio. Tem os sorteios diários, sorteio mensal, que é para a galera que deposita no SES Cigonete. Inclusive, o resultado sai na live. Só que esses depósitos que eu faço na conta de inscritos é totalmente gratuito. Fechou? É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo, assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui para vocês verem, mas corre lá para conferir o resto desse vídeo. De ser uma... A Calori, uma Boi Lori. 1,73 e Fé. Se der ruim é choro. Qual o segredo para aprofitar? Não tem segredo, é sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo reúne aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo reúne? Às vezes é o reúne. É você, reúne? E pagou. Toma! Será que vai vir? Mas como eles verificam se tem os 10 dias do limbo? Irmão, aí você tem uma boa pergunta que eu não vou saber te responder. Tchau, tchau, tchau.